Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu tô aqui diante da Strada Freedom Cabine Plus, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te mostrar tudo o que você gostaria de saber e você vai poder decidir se esse carro é perfeito pra você. Combinado? Então, vamos lá? A Strada Freedom 2021 Zero Kilômetro, com esse novo modelo aqui, ela já vem com um motor de 101 cavalos na gasolina. Eu sei que você tá vendo aí na propaganda que é 109, e é mesmo, 109 cavalos no álcool. Ele entrega também 13.7 de torque na gasolina, 14.2 na estrada e 12.8 na cidade. Põe aqui pra mim, por favor, nos comentários, se a sua estrada tá entregando realmente isso tudo aí de eficiência na cidade, né, porque 12.8 é um número bem expressivo. Motor 1.3 Firefly. E esse carro aqui, ele já vem com som original de fábrica, roda de liga leve, heel holder, controle de estabilidade, dois airbags, ar, direção, vidro, trava elétrica e também o TC Plus, que você pode entrar na playlist da estrada, da nova estrada, e inclusive ver exatamente como que funciona ela. E o heel holder é exatamente um auxílio de partida em subida. Então, eu a partir de agora vou mostrar tudo nesse carro aqui, fazendo uma visão geral aqui, excelente, onde você vai ver o espaço interno, onde você faz vários itens e como é a estrada Freedom. O que ela tem de diferente da Endurance e da Volcano, que você também vai encontrar o vídeo desses veículos aqui no nosso canal. Então, inscreva-se e também ative as suas notificações. O que você vai notar nesse veículo é que um dos itens que ele tem a mais do que a Endurance é exatamente o farol de milha. E também diversos outros itens que vão vir pintados na cor do carro, conforme a capa do retrovisor e também a maçaneta externa dele. Outro item que eu ia colocar para vocês é que agora a Fiat, ela limpou simplesmente a marca que antes vinha com fundo azul e depois veio com fundo vermelho, agora ela está simplesmente límpida e transparente dessa maneira que você está vendo aqui. Em cima, você nota que o capu, ele tem uma parte baulada bem forte aqui e aqui ele faz o acabamento juntamente com a ponta do farol, né? Aqui embaixo no para-choque, todos esses plásticos aqui, eles são foscos, eles não são preto brilhante. E nessa versão Freedom, você também conta com esse detalhezinho aqui da bandeira italiana logo embaixo, que eu achei muito legal a partir desse modelo 2021 em diante que está compondo esse veículo. Um dos diferenciais dessa versão Freedom é exatamente que você vai ter rodas de liga leve no seu carro. Aro 15 com pneus 19565. E o legal é que ela vem um pouquinho escurecida aí, para quem gosta de uma roda um pouquinho diferente, ela não é aquele prata muito claro não. Você vai notar também que já tem o borrachão que vem completando esse carro. E ele também já vem com uma suspensão elevada, né? Versão aí que a estrada está trazendo para poder ganhar ainda mais pessoas apaixonadas por esse novo modelo. Olha que legal. Já aqui tem a capa de retrovisor na cor do carro e também a seta embutida nesse veículo. Na lateral, esse friso aqui que você está vendo, ele é original de fábrica. Ele parece, na verdade, até mesmo como se fosse um contact, né? Algo bem simples. Ele é bem fininho, mas é para dar um charme a mais no carro. Embaixo, você nota que também a caixa de ar dele é preta. E aqui atrás, mais um borrachão. Você vai notar que a cabine Plus é exatamente isso aqui, ó. Ela seria uma cabine estendida, mas ela nem é tão grande e nem tão pequena quanto a cabine simples. Tem a possibilidade de um espaço um pouco maior para você conseguir ajustar o banco para ficar mais confortável nele. Agora, sabe que legal? Esse carro já vem original de fábrica com a capota marítima. É isso mesmo. A partir da versão Freedom, ela já vem de série com esse item que a gente costuma vender muito aí como acessório. Mas nesse carro já está vindo direto de fábrica. Algo que você vai notar também, que possui na Freedom e não tem na Endurance, é exatamente o sensor de estacionamento aqui atrás, ó. Ele vem, apesar de ser uma peça separada do restante aqui, né? Ele é um para-choque mesmo bem resistente com ferro para que você venha poder apoiar para poder subir. Você nota que o sensor está exatamente na ponta para te ajudar a manobrar. Principalmente, porque essa base aqui da carçamba, ela é bem alta. Então, se qualquer coisa estiver por perto aqui, você não vai conseguir ver pelo seu retrovisor. Então, isso aqui ajuda demais. E ele também não vem com uma câmera de ré, mas ele vem com uma câmera que ela vai mostrando a distância ali do sensor, que eu vou mostrar na sequência aqui para vocês. Eu vou deixar um vídeo separado dentro da playlist desse carro, tá? Mais uma vez, aqui na parte de trás, é onde vocês veem o símbolo da Fiat limpo, somente as letras, sem nenhum tipo de outro tom. Inclusive, isso vai fazer parte do volante, que eu vou mostrar na sequência para vocês. Agora, abrindo aqui a carçamba do carro, você nota como ela é imensa. E nesse veículo aqui, já foi instalado o protetor de carçamba. Talvez você esteja curioso para saber se o estepe está dentro da carçamba. Não, não. Ele está vindo dessa vez por baixo, o que provavelmente auxiliou eles terem pensado numa suspensão elevada para ele não raspar. Mas, na descrição desse vídeo aqui, e você pode procurar aí, eu te mostro exatamente como retirar o estepe daqui de dentro. E posso te falar? Você tem que assistir esse vídeo, senão você pode cair numa enrascada de tentar se virar do nada. Então, já veja de uma vez para você já ficar preparado para esse evento. E agora é o momento onde você vai conhecer o cockpit desse carro. Esse carro vem com um som original de fábrica, que você vai ver na sequência desse vídeo qual que é. E também computador de bordo de 3.5 em TFT. Então, olha só. Vou te mostrar aqui a chave da nossa máquina aí. Como é que ela vem, conforme eu disse para vocês, essa remodelagem da Fiat. E ela é canivete, onde você aperta no botão da Fiat aqui e ela levanta para você. E você viu o chaveiro bonito que está compondo esse carro aqui, né? É o chaveiro de você, que pintando seu coração de laranja e vindo adquirir conosco, também leva no seu carro zero quilômetro. Ok? Agora, abrindo a porta do veículo, olha que interessante. Você já consegue observar que ela é todinha feita em plástico. Então, ela não tem nenhuma parte de tecido mesmo. Conforme a pegada do carro é para trabalho, isso aqui é para evitar mesmo qualquer tipo de mancha ou sujeira diante de um tecido. Aqui na frente, você consegue observar também que você tem os dois retrovisores elétricos e, inclusive, os vidros elétricos. E o retrovisor elétrico é exclusivo a partir da versão Freedom. Na Endurance, você não encontra esse opcional. Chegando aqui logo no carro, você deve estar pensando assim. Luiz, estou olhando do lado do banco ali e não tem ajuste ou regulagem de altura a esse banco? Tem sim, só que ela é por dentro. E o grande motivo disso é exatamente que a pessoa que está dirigindo o carro, ela possa abrir o outro lado para pegar algo atrás do banco. Porque se você colocasse para cá, ela teria que sair do carro e dar a volta para poder reclinar o banco do lado de lá. É uma alternativa muito legal que a Fiat teve e eu achei bem inteligente e interessante. Esse banco, ele tem três ajustes. Exatamente a base dele, você chegando na frente, apertando o ferro que tem ali para você antecipar. Tem uma alavanca um pouco mais à frente que a regulagem do banco e atrás, exatamente, a parte do encosto. Agora, olha que interessante. O banco não foi feito de qualquer maneira. Apesar de ser um carro que você pode utilizar para trabalho, ele tem um design bem legal e interessante. Fora isso, o volante dele também é com detalhes em black piano. E o acabamento no centro também é vazado da Fiat como a mesma forma que é colocado na frente e atrás do veículo. Olha só, já ajeitei o carro aqui para mim com 1,75m. O que é legal? Eu tenho um espaço aqui da minha cabeça de quatro dedos. Então, assim, acredito que uma pessoa de 1,90m, ela vai ficar bem aqui também. Outro ponto que chama bastante atenção é que são muito bonitos os botões aqui no volante. E ele, inclusive, tem regulagem somente de altura. Ele não tem de profundidade. Algo também que você vai notar no veículo é que apesar dele ser todo de plástico na parte do painel, você nota que o meio é mais escuro e a parte de fora é um cinza um pouquinho mais claro. A bola de câmbio dele também vem em black piano para combinar com o volante. E no lado esquerdo é exatamente onde você tem o comutador do farol para você ligar e desligar ele. E aqui é onde você bate a seta. No painel, no lado esquerdo, você vai observar que ele tem exatamente os contagiros e o velocímetro passa por cima e ali está o seu computador de bordo. Eu vou deixar um link aqui na playlist para você aprender a mexer em todo ele. E aqui na direita você tem um som que praticamente é um bluetooth e rádio. Não tem entrada para CD e, inclusive, o USB dele fica aqui embaixo para você conectar o seu pendrive caso que ele colocar suas músicas. Mexe no seu computador de bordo e também atende e desliga suas ligações. No lado direito é exatamente o controle de som no volante. Olha só, um item que chama bastante atenção também é que a maioria dos botões dele de comando estão aqui em cima. Você pode notar que na estrada Endurance ele só vem o TC+. Nesse aqui você já tem a luz da caçamba e também vem com um ponto onde você vai ligar o seu farol de milho. E na ponta direita aqui você vai observar também a opção de você desligar o seu sensor de estacionamento. E logo ao lado tem o TC+, que é exatamente o controle de tração onde ele vai separar as rodas aí. E tem um vídeo no nosso canal para você aprender sobre ele. Aqui embaixo tem um som bem simples para, de forma bem prática, você conseguir utilizar os dois alto-falantes que o carro possui. Aqui é exatamente um local para você inserir qualquer item que você achar necessário. Aí você pensa assim, pô, por que eles usaram para isso? É porque se você comprar a Volcano, você vai conseguir ver que aqui é exatamente o espaço onde entra o multimídia inteiro para você conseguir usar o seu U-Connect junto à sua estrada. Ok? Aqui embaixo o ar-condicionado é manual. Aqui tem mais um porta-objeto, uma entrada USB e mais um ponto de tomada de 12 volts. Um local para colocar duas bebidas e o console dele que é bem simples, mesmo tendo que atrás mais um ponto para inserir a bebida. Esse carro, ele vem com um câmbio de cinco velocidades e a marcha dele é para trás, exatamente dependendo daquele gatilho, como se fosse a sexta marcha. E o freio permanece ainda de mão. Olha, agora há pouco eu te disse que para você acessar de forma fácil a parte de trás do carro, você usava a parte de dentro aqui, né? Olha só, eu apertando aqui a alavanca, eu consigo facilmente utilizar inclusive aqui os itens que podem vir aqui e também pegar a chave de roda e todos os demais itens para poder fazer algum tipo de socorro. Viu como é que ficou bem mais simples? Imagina se esse controle do banco fosse para o lado de lá. Eu teria que ter um braço imenso ou quem sabe até mesmo dar a volta. Terminei de pegar o que eu preciso, eu consigo voltar ele para cá. E tem um espaço interessante, tanto atrás do banco do motorista, quanto também do passageiro. E por dentro, você vai notar que na Freedom, você tem um espelho de cortezinha para os dois ocupantes e também o teto dela e a parte interna no alto é toda em preto. E aí, quero saber de verdade se a estrada Freedom superou a sua expectativa ou se ela é muito menos do que você imaginava pelo preço que é cobrado. Então, por favor, agora vai lá, ativa as notificações e também se inscreve no nosso canal e deixe o seu comentário, pois ele fará toda a diferença para a nossa evolução. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!